Fala galerinha, beleza? Pedrão, sanfoneiro do curso AulaDeSanfona.com Tudo bem com vocês, pessoal? Galera, hoje eu passo uma música, me pediram muito essa música, tá? Que é a música Além da Vida, do grupo Sorriso Lindo, tá? Ela é uma música, uma sanfona lá de gaita de ponta Se você não sabe que ela é gaita de botão, né? Eu tentei adaptar ela um pouco pra cor de uma, ficou um pouco diferente Mas espero muito que vocês gostem, tá bom? Com uma pegada legal, uma pegada bacana E olha só, se você aí não toca sanfona Ou quer aprender a tocar sanfona De uma forma simples e fácil, no conforto aí da sua casa Primeiro link na descrição do vídeo, tá lá o meu curso pra você conhecer, beleza? Vai lá que tá muito bacana As novas aulas foram adicionadas, tem muita coisa legal pra você, beleza? Se inscreve aqui no canal e deixa seu like Afirmou? E bora começar Então vamos lá, pessoal, começando aqui o vídeo aula da música Além da Vida, tá? Do grupo Sorriso Lindo Eu vou tentar passar em forma aqui mais fácil pra vocês Porque é o seguinte, ela é feita em gaita de ponto, né? Então eu tenho muita frasezinha, muita coisinha Que eu vou tentar passar pra vocês aqui, bem detalhadinho aqui Pra vocês poderem fazer, tá? Bom, no começo da música ela já tem já uma introdução, né? Que é... Né? Então você pode fazer de duas formas aqui pra ficar bem legal Se você pode fazer ela de... ó, só aqui no controle do folha, ó Tá? Que é aqui começando no si, dó sustenido e restenido Tá? Ou se você quiser fazer mais avançado, pode fazer o oitavado Você que escolhe, tá? Você pode fazer o desse simples aqui que eu fiz Tá? Ou você pode fazer o oitavado, pegando um si, si A mesma coisa, o oitavada, tá bom? Você escolhe o seu critério aí Tá? Então essa seria a primeira parte da música, tá? Aí a segunda frase que tem na música é... Vai começar o filme que você mais gosta Tô preparando a nossa cena Tá? Essa frase aqui, ó Tá? Então essa frase aqui, ó Tá em cima de dó sustenido menor Tá? Então, ó Aqui eu tô pegando, ó Só sustenido Dó sustenido Ré sustenido, passagem pra mi Volta o ré sustenido Dó sustenido Só sustenido E volta no dó sustenido Então, ó Tá? Tô falando as frases que tem durante a sanfona na música, tá bom? Então depois essa frase aqui, ó Aí volta de novo Essa frase aqui Pegando o mi Sustenido A outra frase que tem é Já tá em lá maior Então, ó Então é aquela mesma frase, só que agora eu vou fazer Então Sustenido Dó sustenido Ré sustenido Mi Dó sustenido Si Aí dó dó sustenido E ia cair no refrão Né? Então essas são as frases que tem durante a passagem do canto, tá? Que você pode fazer Lembrando que aqui também tô fazendo de uma forma diferente, tá? Da gaita de ponto lá Eu tô dando os meus toques aqui também Que fica de acordo com a música Não foge dela, tá? Tô deixando isso bem claro aí pra galera aí que gosta muito dessa música Tá? Que eu tô dando um suporte aí pra ficar parecido e legal Tá bom? Então Aí depois vai entrar A banda A banda Tá? Que essa é a basezinha que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Agora vem o solo principal da música. Aí o solo é... Esse é o solinho que tem durante a música lá pra você fazer. Então, ó... Você pode fazer simplificado, né? Que é pegando aqui no Si, fazendo um técnico de treinado. Aí você vai fazer Si... Mi... Faustenido. Ou se você quiser ficar mais incrementado... Segurando aqui, mantendo a cesta. Tá? Então, ó... Então, ó... Tá? Então, essa aqui... Essa técnica de folha aqui, ó... Beleza? Segunda parte. Vai pegar... Mi... Ré sustenido... Dó sustenido... Si... Duas vezes. Aí vai fechar... Sol sustenido... Lá... Dó... Tá? Essa seria a segunda parte. Então, a primeira e a segunda, ó... Parte final... Dó... Aí, ó... Fazer um... Um... Um Lá... Na primeira inversão, tá? Fazer, ó... Carpejado. Tá? Ó... Você conhece as inversões e sabe muito bem que é um Lá, né? Agora, ó... Vai pegar Dó sustenido e finaliza no Si. Tá? Então, ó... Beleza, pessoal? A base pra você acompanhar ela... Junto com a... Mi maior, tá? Ela tá em Mi maior, então, ó... Ó, então é o seguinte. Mi maior. Dá, Mi maior Si Dó, Stênide menor Lá maior Dá, Dó Mi, Si Dó, Stênido Lá É a base Beleza? Aí no final você vai fazer a mesma frase No finalzinho que tem a samba lá você vai fazer só a mesma frase Beleza? Pessoal, se você gostou desse vídeo se inscreve no canal Deixe seu like que é muito importante Para a galera que pede muito essa música Espero que tenha agradado vocês pelo menos na forma mais simplificada Tá bom? Como é o gaita de ponto é meio difícil Na hora de tirar o mesmo timbre ali A mesma pegada Mas espero que vocês tenham gostado dessa versão Tá bom? Muito obrigado Valeu e até o próximo vídeo